1.50 está em dia 1.50 está em dia 1.50 está em dia 1.50 está em dia 2.50 está em dia 3.50 está em dia 1.50 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 está em dia Eita! Aê, pirulinha! Para, para, para! Para, essa mulher tá desmatada! Vem aqui, vem aqui! Dá uma olhada aí! O que é aquilo ali? Eita, porra! Caralho, é privado! Isso aqui é para maldade! Abre aí! Tá pronto? É! Quem que comprou o câmbio XR? Mano, sem salsilha, tá... Eu não tenho conta, mano! Tá suando, mano! Mano... Não é seu pra falar! Surpreso! Aê, caralho! Olha a minha cara, velho! Tá em cima, mano! Eu falei pra ela, liga pra polícia, caramba! Olha a parada, assim, ó! A gente tá acompanhando aqui o pica-pau em seu habitat natura. O pica-pau é só, mano! O pica-pau é que eles tentam mais chocolate no bolo. Dê essa raça que atrapalha os outros comendo. O pica-pau é que eles tentam mais... Aqui é o Yakuza! Aqui, pai! E a mãozinha, né? Aparece na câmera, caralho? Nossa! Os caras tão cobrando o vídeo do seu carro. Ela sai com um olho, tipo... Ah, essa pele tá montada aqui, certinho. Tá mais legal, né? Ó, ótimo! Aqui só eu vim pra tomar café e almoçar. Pega a fenda aí! Não, dá atenção! Tem uma travinha muito cachorra. O que é essa? Mecânico? Quem que é mecânico de bike, tio? Eu lembro quando eu era pequeno, cacete! Você ainda é pequeno! Felizão! E aí, você tá conseguindo soltar essa porra? Eu? Não, faço ideia como tira. Mas tu não é mecânico de bike? Isso não é uma bike! Olha o trampo do cara! Na maior zona! Metei um forrinho de porta diferenciada... Vai pensando que tá bom! Faltou um tapetinho aqui, né? É, eu vou... Essa é vermelha também! Show! Rodelinha! Tá faltando alguns centímetros a menos, né? De suspensão. Alguns vários! Alguns metros! Alguns vários! Isso aqui tá ajudando pra caralho! Tá animadasse! Os caras lá arrumando o carro... Funilaria 150 está no ar! Olha lá! Os caras voltaram na minha porta ali, olha! Beleza! Olha o Shannon que apareceu no braço dele aqui! Caralho, velho! Que porra é essa? Essa porra! Essa porra! Opa, chegou! Tá! 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 Foi aí! Tá! O que é isso? Me dá um pouco as hambúrgueres. Arranquei tudo. Nossa, mano, muito louca. E a lanterna? 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 Rapaz! E a lanterna? E essa merda de farão... Liga a lanterna e não fizemos freio. Liga a lanterna e não fizemos freio. É. Você não tá com o pé no freio, né? Peraí! Direto. Você não tá com o pé no freio, não é? Mano, você ia cair de foco, velho. Saralho, saralho, salalho, salalho. 1.6,16. E aí, Rigão, suave? Sempre. E aí, galera, suave? Quem não era suave? Você ia pôr o cheiro, então? Só? Agradece. Obrigado. A gente quer a peseira aqui, esses moleques de geração nos vela. Essas porras do caralho. Ai, se fuder vocês dois. O Benizitral que tá descascando o meu farol de milha. E você tá tirando como? Qual unha, né, pai? Tira aí pra nós aí. É assim que se faz, caralho. Eficiente, hein? Poucas. Isso é embaçado mesmo. 1.8 está no ar. 1.8. Não, agora é 1.8. Olha só. Olha aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Parte 3. Já comeu hambúrguer, já comeu bolo. Quero ver alguém fazer garage day melhor que esse. Duvido! Duvido! Vou mostrar pra vocês agora os ups de hoje do Celta. Abre o capô aí. Tá vendo ali, ó? Duto de ar pro freio. Puxa daqui do para-choque. Essa pintura aqui o Dornas fez. Ficou uma bosta, mas tudo bem, a gente releva. Os caras tentaram voltar um pouco da porta que tava amassada aqui. E agora o interior tá full lata. Só na lata. Só os bancos de trás que eu não vou tirar. Por quê? Por que que eu não vou tirar os bancos de trás? Por causa da polícia, né? Porque você não foi preso. O importante, que é esportivo de adesivo, é o adesivo da One Fifty do teto, pai. Isso aí. Foi legal, né? Ups de hoje. Pisa no freio aí pra mim, com a chave ligada. Agora tem luz de freio de Fórmula 1. Já era. Ups de hoje. Vou mostrar um pouco dos carros que estão aqui, ó. O ninho do Morales. Com adesivo da One Fifty. Isso aqui é o Morita One a mais. Para! A pola 1 do auge. Ô, por que que tá assim, sem parar choque? Queria identificar. Mano, a nível de peso, velho. Ah, pô, tipo. Eu não sei o que tá aqui desde a 27. Entendi. Tá bem cedo, né? Hã? Tá bem cedo, né? É que eu tô indo aos poucos. Agora aqui a gente tem a 328 do Porfírio. O volantinho Lótice. O interior aqui do Suede ali, ó. Deixa eu dar um pá. Ali. Que mais? O ninho do Matsu. Com pisca pintado de jambar hoje. Fiestinha. Civicão do Johnny. Audi do Paulinho. Kinder como sempre. Vocês gostam. Dessa vez com adesivos novos. Né não, Audi? Aí, ó. Cadê aquele viado do meu irmão? Se liga só. Né? Caralho, ficou bom aí, velho. Então, falei pra ele. Eu devia ter pintado de branco antes também. Mas eu falei pra você, é só pintado de branco antes. Ah, preguiça agora. E aqui é a BMW do Conte. Ah, vamos ver também. Você gosta desse carro ou não? Nossa, pra caralho, velho. Vou levar em pó essa porra, velho. Ah, você vem comer. Eu tô com medo. O farol desmontado aqui. Vem comer. Não sei o que ele tá fazendo. Ó. Mas ela tá assim. Isso aí. Vamos comer agora. É. 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 Mas que delícia, hein? Hoje foi foda. Foi topster. Mano, 6 horas da manhã, velho. Só isso. Pô, a gente tá desde as 6 horas da manhã aqui. Vocês viram isso? Eu não dormi. Eu tô virado, velho. Vou trabalhar. Eu tô virado. Ó o estopa. Esse cachorro é o estopa. É o cachorro oficial. É o estopa de mecânico. Da página. E esse demônio aí, Morales? Farofa estopa. Ô, Morales. Oi. Você tá com a chave da... É isso aí. Hoje acabou. O garage day aqui, ó. Acabou. Vermelho, como sempre. É. Tá ligado, né? Mano. Cara, de novo. Olha a minha cor. Pirulas, olha a minha cor. Eu tô vermelho de novo, velho. Pra variar, né? Eu não tenho patrocínio da Nivea, nem da Sandal, aí fica foda. Vai ficar sofrendo desse jeito. Como é que eu finalizo os vídeos, Morales? Ou não? Você não lembra, né? Tá ligado, né? Não, mas eu falo uma coisa, né? Pra caralho, sabe? Sei. Como é que é? Você não sabe? Sabe? Como é que é? Deixa eu achar eu, hein. Vou continuar assistindo. Então é isso aí. É nóis. Tchau. 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 Tchau.